Naturalmente, contra o Atlético-Guanense, o foco era muito no Fernandinho, né? Esse retorno depois de 17 anos, um jogador na magnitude que o Fernandinho chegou, é natural que o torcedor vibrasse mais com a entrada do Fernandinho, ficasse mais empolgado com o que o Fernandinho conseguiu fazer em campo, mesmo com pouco tempo. A gente já fez uma análise do Fernandinho aqui no canal, tá bem legal, desses primeiros toques na bola do Fernandinho. Mas acho que a gente não pode ignorar o que foi feito pelos outros jogadores, né? Já que foi uma partida de muito domínio do Atlético, principalmente no primeiro tempo, e o próprio Fernandinho destacou a atuação do time, e é aquilo, né? Se o Atlético não tivesse construído a vantagem que construiu nos primeiros minutos, provavelmente o Fernandinho não teria nem tanto tempo de jogo. Então tudo ali tá ligado de alguma maneira. E dentro da atuação do time, vários jogadores foram muito bem, gostei muito da atuação dos dois laterais, tanto de Kelvin quanto de Abner. Gostei da atuação dos volantes. Eric e o Gomorra conseguiam recuperar a bola com muita facilidade. O Pablo prendia a bola muito bem lá na frente. O Bento, quando foi exigido, foi um goleiro muito seguro. Mas falar do trio gringo, Coelho, Canóbio e Terence, ia falar do puro entretenimento. O que esses caras fizeram contra o Atlético-Guaniense faz a gente se empolgar, porque foi uma atuação muito foda dos três, e sendo pré-primordiais, assim, pra construção desse resultado, mas também se empolgar pro futuro. Ontem, vendo o Canóbio jogar, eu só pensava, cara, esse cara tem a cara do jogo contra o Flamengo no Maracanã. Esse cara tem a cara do jogo contra o Flamengo no Maracanã. O Coelho vem sendo um dos nossos principais jogadores há muito tempo. O gol ontem só justifica as grandes atuações que ele vem tendo, sendo esse cara agudo, sendo esse cara do um contra um. E o Terence, acho que não precisa nem falar, né? O Terence é o nosso cachorro. É quem gosta de brincar com a bola. O Terence gosta da bola. E quando a bola chega até o Terence, o Terence faz o que ele fez ontem. Então, vou pedir o like, vou pedir pra você deixar o superchat, que a gente vai pra análise e mandar um salve pra quem me possibilita daqui, que são os meus patrocinadores. KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Usa o código 3 pontos pra se cadastrar lá na KTO. E no seu primeiro depósito, você ganha 20% de bônus. Evolução Pisos e United Gym também estão com a gente nessa. Partiu! Vamos dar uma analisada em alguns lances, principalmente na primeira etapa, onde esses caras foram fundamentais na construção do resultado, na hora de achar espaço, na hora de se aproximar e criar junto. Acho que isso é um ponto a ser levado em consideração também. Como eles se procuraram dentro de campo. Partiu, então. Vamos lá. Calma aí. Vou começar do começo, né? Eu tentei separar todos os lances. Transmissão do Casimiro, inclusive, sempre que o Atlético jogar nos seus domínios, assistam com o KZ. E é só virar sub lá do canal dele, na Twitch, que você tem direito a assistir o jogo. Transmissão mais bem-humorada. O Casimiro é esse fenômeno que todo mundo sabe. E a gente já começa aqui com o lance do Canóbio sendo lançado na profundidade. Canóbio faz o break, sabe? Olha, observa, acha o Pablo. O Pablo acaba finalizando pra fora. O que eu tenho pra falar sobre esse lance? Primeiro, o Canóbio não sendo só um jogador de contenção. Canóbio indo atacar a última linha. Oferecendo profundidade, esticando o campo, sabe? Algo que a gente não via o Canóbio em vários jogos. Até nos jogos que o Canóbio vinha sendo muito exaltado por parte da torcida do Atlético, a gente sentia que no último terço ele não entregava. E desde o jogo contra o Internacional, eu sinto que uma chavinha virou. Que o Canóbio consegue entregar. A gente vai ver, assim como viu contra o Inter, o Canóbio ajudando e sendo um cara responsável por assistências pra finalização, participações em gol. Sendo muito influente nessa fase ofensiva do Atlético aqui. Já começa, o Pablo bateu com o pé errado. Terence ficou pedindo aqui a bola. Primeira vez que a gente leva susto ao gol do Atlético Inense. Boa construção do Atlético. Agora a gente vai ver mais um lance. Começando com o Canóbio. Olha a necessidade da transição rápida. O Canóbio tira a bola da pressão quando chega o marcador. Dá no Terence. Olha ele se procurando em campo, ele se encontrando. Porque essa linha de três, assim como foi na temporada passada, eu acho que ela é mais protagonista do que propriamente dito o centroavante. Durante muito tempo no futebol brasileiro, você pensou, pô, os meias vão criar pro centroavante chegar e bater. É uma atlética diferente. O centroavante é uma peça que abre espaço pra esses três jogadores que vêm de trás. Na temporada passada era Vitinho, Nicão e Terence. Agora vem sendo com Terence, Coelho e Canóbio. Mas bola no Terence. Chega no Kelvin. Kelvin também melhorando muito. Olha a ultrapassagem do Canóbio. Olha a ultrapassagem do Canóbio levando a marcação. Canóbio não consegue a finalização. E essa chegada do Coelho aqui mostra uma característica que eu gosto muito do Coelho, sabe? Que é o fato dele não desistir das jogadas. O Coelho pode errar, o Coelho pode acertar. Mas que o Coelho é um cara que insiste, o Coelho é um cara que tem uma mentalidade muito boa pra errar e continuar tentando, pra não desistir. É uma mentalidade muito boa pra um ponta. Porque o jogo do ponta é esse jogo sempre muito arriscado, sabe? E o Coelho ele vai muito bem e acaba fazendo o primeiro gol. Um gol que já vinha sendo justo, sabe? O Coelho ele já vinha merecendo esse gol. Porque é um cara de muita importância pro time do Atlético. É o cara um contra um, é o cara do drible. É o cara de alargar o campo também, gerar vantagem, explorar profundidade. E merecido o gol. Merecido. Agora mais um lance. Olha o passe do Bininho, mano. Vocês pegam no pé dele. Mas olha o passe. Olha com quem começa a jogada. Marcado aqui por três, fazendo uma barreira. Bolinha em diagonal do Bininho. Teranjo faz isso aí, pô. Agora começa o show do nosso cachorro. Agora começa o show do nosso cachorro. O Wanderson vai muito mal no lance também. Aqui, qualquer zagueiro já teria desarmado. Porque a bola tá mais próxima do zagueiro do que o próprio Teranjo. Mas vamos dar uma moral pro Teranzinho também. Ele bota na frente e ganha na corrida. Toca pro Canobio. Gol do Canobio. Gol merecido. Gol num momento legal pro Canobio. E eu vi um jornalista, um analista uruguaio, sei lá, fazendo recorte desse lance e comentando. Ah, como faz falta no Pirol. Uma parada assim. Aí tinha um comentário muito interessante que é. Desde quando o Teranjo virou o Mbappé? Não acho que o Teranjo seja o jogador de velocidade nesse lance. Mas, muita gente falando. Ah, o Atlético não fica com a bola por causa do Teranjo. A bola tem que chegar até o Teranjo. Então, por isso que o Abner tem uma importância muito grande nesse lance. Porque é um cara que dá um bom passe pro Teranjo. Faz isso aí. Se a bola chegar com clareza pro Teranjo, sempre vai sair jogada boa. Porque ele é muito acima da média. E eu quero chamar atenção também pra movimentação do Canobio. Canobio aqui, ele tá atrás do marcador, tá? Quando a bola entra na área, o Canobio tá atrás do marcador. Canobio se antecipa. Gol. Então, assim. É o que eu sempre falo. A gente precisa buscar vantagens. O Canobio ali conseguiu uma vantagem física. O Teranjo ali gerou uma vantagem a partir da habilidade dele. Por que eu não acho que, por exemplo, o Pedro Rocha seja esse jogador que todo mundo fala? Porque o Pedro Rocha é um cara que tem alguma dificuldade de gerar vantagem. Fisicamente, tecnicamente, na hora do drible. Não vejo o Pedro sendo esse cara de gerar vantagem a todo momento. Aqui a bola, se eu não me engano, tá com o Nico. O Teranjo aí pra disputa. E olha o posicionamento do Canobio. E olha o posicionamento do Kelvin. A gente fez um vídeo recente falando do posicionamento do Pedro Rocha, né? Que em alguns momentos ele se aproxima mais do centro do campo do que fica aberto. A gente viu algumas jogadas do Canobio bem aberto. Mas o Canobio nesse posicionamento aí é interessante. Porque essa bola ele não pega muito bem. Mas em outro momento, essa bola pode ser importante. E também é um Atlético ganhando segunda bola. Sabe? Algo que a gente não fez no primeiro tempo contra o Internacional. O Kelvin é um lateral que ataca muito e tem capacidade de dominar esse corredor. E permitir que o Canobio venha pra dentro também. Boa partida do Kelvin. Canobio acaba chutando, meio mascado, meio pressionado. Não levou tanto perigo assim. Mais uma jogada que começa com o Canobio pelo lado. Canobio encontrando o Teranjo. Olha os jogadores se procurando. Teranjo se movimentando. Já deu assistência pro Canobio no lado esquerdo. Agora vem pro lado direito gerar vantagem, procurar espaço. E acaba finalizando com muito perigo. Lançamento do Cuede pra quem? Pra Teranjo. Jogadores se procurando. Jogadores se procurando. Jogadores se procurando. O Teranjo fez isso. Simplesmente o Teranjo fez isso aí. O Teranjo fez isso aí. É impressionante. Um gol impressionante. Impressionante. Eu até deixei aqui mais alguns replays. Impressionante. Todo mundo comemorando ali com o Teranjo. Cuedinho. Canobio indo abraçar. Dá pra perceber que os gringos se dão muito bem, né? Torcida vibrando. Transmissão do Kazé. Relembrando, sempre dando os créditos. E o Teranjo fez isso aí. Todo jogo em casa do Atlético. Transmissão com o Kazimiro. Virem sub lá dele. Beleza? Então, o que eu posso traduzir pra vocês? Cara, eu acho que o Atlético fez um grande jogo. Acho que o Atlético fez um grande jogo. Muito pelos gols no início. Que possibilitaram que o Atlético tivesse um conforto ao longo da partida. Mas, ver esses caras se procurando. Ver esses caras encontrando soluções. Vendo esses caras sendo importantes. O Canobio crescendo de desempenho. O Cuedio sendo uma peça fundamental há algum tempo. O Teranjo sendo o cara desse time. Gente, o Teranjo jogou 16 jogos na Arena da Baixada. Na temporada. O Teranjo tem 15 participações em gols. 9 gols e 6 assistências, se eu não me engano. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O cara basicamente participa de gols em todo o jogo que ele tá ali na Arena. Então, assim. Tem Marlos, tem Vitinho, tem Romulo, tem Vitor Roque. Mas eu acho que a gente consegue desenhar um quarteto ofensivo bem interessante, cara. Acho que a gente consegue desenhar um quarteto ofensivo bem interessante. Com dois jogadores pelos lados dando profundidade. Com dois jogadores pelos lados dando largura. atacando espaço, chegando na bola até o fim. Com dois jogadores pelos lados. Incomodando os laterais adversários. E o Atlético é um time que cria muito pelos lados. Deu pra perceber isso. Até pelo Teranjo estar buscando os lados. E o Teranjo sendo esse cara que é um segundo atacante. É um meia, enfim. É um jogador que é muito, muito, muito importante. Muito, muito, muito útil. Valeu, rapaziada. Forte abraço. É nóis.